Oh, 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 oh Ei, ei, ei Me chamam de ciumento Mas ciumento não sou Apenas vejo as fotos E fico pensando Será que sou ciumento? Vejo as fanas da pâmula E com um game com sempre sorrindo Vejo as fanas da Pony com o amigo sempre sorrindo Vejo as fanas comigo e Pony sempre chorando Fanas, parem com isso, sempre me fazendo ser chato Agora eu já tenho a quem odiar Fanas, fanas, ganharam um inimigo Fanas, fanas, perderam um amigo Fanas, fanas, perderam um amigo Mas quando me desenhar infeliz Sendo um bom coelho, quem sabe voltamos a ser como antes Deixem de desenhar comigo como um galã Ele é um vilão, não balance, não vou ter que falar Fanas, fanas, ganharam um inimigo Fanas, fanas, perderam amigos Fanas, fanas, ganharam um inimigo Fanas, fanas, perderam amigos Me chamam de ciumento Mas ciumento não sou Apenas vejo as fotos e fico pensando Será que sou ciumento? Vejo as fanas da Pony com o GumiGol Sempre sorrindo Vejo as fanas da Pony com o GumiGol Sempre sorrindo Vejo as fanas comigo e Pony sempre chorando Fanas parem com isso Sempre me fazendo ser chato Agora já tenho a quem odiar Fanas, fanas ganharam inimigos